Qual o seu filme preferido? Aquele que você assiste de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e nunca enjoa. Às vezes, quando o filme dá certo, Hollywood vai lá e faz 37 sequências que ninguém quer ver. Mas de uns tempos pra cá, eles também têm feito outra coisa. Além de produzirem continuações, os caras estão adaptando os longas pra TV, criando séries e minisséries. A gente fez uma lista com quatro pra você dar uma chance. Fargo foi lançado em 96 e fez um sucesso danado. Ganhou Oscar e tudo. É uma comédia de humor negro que narra a história de uma policial investigando alguns homicídios. Aí, em 2014, surgiu a série. Ela é uma antologia, ou seja, cada temporada conta uma história separada, com começo, meio e fim, e em uma década diferente. Mas todas rolam no mesmo universo, com um ou outro personagem fazendo a conexão. O formato básico é o mesmo do filme. O ponto de partida é um assassinato meio pitoresco. E aí, rola toda uma investigação. Fargo é hilária e cheia de sangue. Foram três temporadas até agora, todas incríveis. Westworld foi lançado em 73. E teve uma sequência e uma série curtinha logo depois, mas nenhuma fez sucesso. Em 2016, a HBO apresentou uma adaptação que fez muito barulho. A premissa é a seguinte. Em um futuro não muito distante, construíram um parque de diversões habitado por androides. Os visitantes podem fazer o que eles quiserem ali, sem medo nenhum. Tipo, matar ou transar com um robô. O mais genial de Westworld é que ela mistura dois gêneros bem diferentes. Ela é toda futurista e fala de inteligência artificial. Mas os cenários são tipo do Velho Oeste. Além disso, os robôs tomam o protagonismo. Como se essa fosse a história deles. Já os humanos são os vilões, mas bem menos interessantes. A Buffy é uma estudante do ensino médio, o High School, que também é um slayer, uma caçadora de vampiros. A personagem foi criada pelo Joss Whedon. E adaptada para o cinema em 92, em uma mistura de comédia e horror. Mas o Joss não curtiu essa vibe. Ele achou que ficou muito diferente do que tinha sido imaginado. Aí, em 97, ele produziu uma série protagonizada pela caça a vampiros. Na TV, o universo da Buffy é muito mais sombrio e menos bobo que no filme. O Wet Hot American Summer original, de 2001, é uma sátira. O filme faz graça com vários clichês de comédias adolescentes. E exagera na caricatura e no tom meio nonsense. A história se passa no último dia do acampamento de verão, em 81. Em 2015, a Netflix lançou um prequel, contando em oito episódios como foi o primeiro dia do acampamento. É engraçado porque os atores do filme voltaram. Todos tipo 15 anos mais velhos, mas interpretando versões mais novas dos personagens. Esse ano foi lançada outra parte, que acompanha a mesma galera 10 anos depois. E o elenco é muito estrelado. Tem muitos outros filmes que já viraram séries bem boas, tipo Parenthood e Friday Night Lights. Recentemente, rolou uma adaptação do clássico O Exorcista. E uns tempos atrás, você poderia ver a Cersei Lannister combatendo o Exterminador do Futuro em Terminator, The Sarah Connor Chronicles. E se você curte suspense, pode apostar também em Bates Motel, que veio de psicose, ou Hannibal, baseada em O Silêncio dos Inocentes. E aí, o que você achou da nossa lista? Faltou alguma? Que filme você gostaria de ver adaptado em uma série de TV? Conta pra gente aqui nos comentários. E até o próximo episódio.